Olá, meu povo, tudo bem? Estou de volta muito rapidamente porque eu estava lendo, estou lendo um texto, um livro do Vladimir Safatly e cheguei num momento em que ele diz algo muito importante, é que ele deixa registrado de alguma forma. O Vladimir Safatly é um psicanalista, filósofo, professor da USP e a orientação da psicanálise com a qual ele trabalha é a orientação lacaniana, que é exatamente a orientação que eu também tento seguir, não sem as dificuldades. E ele lançou um livro agora, em 2020, é recente, chamado Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação. E é um debate muito interessante que existe dentro da orientação lacaniana, dentro da psicanálise, e que me interessa muito, a questão dessa discussão que envolve psicanálise política. E mesmo sendo muito específico, não sendo tão abrangente quanto seria um texto literário, eu achei que ele fala de algo que fala de uma percepção da psicanálise, mas que pode ser colocado também por uma questão mais ampla. É um trecho do terceiro capítulo, o capítulo se chama Transferência, ou Quando os Objetos Agem em Nós. Ele usa um palavreado bem lacaniano, mas acho que é entendível. Ele fala um pouco sobre a escola, a escola que Lacan funda, assim que ele, então, é excomungado, segundo ele, da sociedade de psicanálise. Então, ele funda a escola da causa freudiana. E ele vai falar um pouco sobre isso também, e colocando aspectos, então, das questões políticas para isso. Enfim, é uma tentativa de resumo do texto. E a partinha que eu vou ler se chama Um Banquete entre Sujeitos e Objetos. Vamos lá, então. Essa digressão está aqui porque é necessário ter tais debates em mente a fim de entender a razão de discussões sobre a estrutura da transferência ocuparem lugar tão central nas reflexões de Lacan a respeito do funcionamento da escola. A transferência é indissociável de uma reflexão sobre o destino de relações políticas ligadas à autoridade e à força de sujeição psíquica a partir de processos miméticos. Ela responde pela maneira como é possível destituir relações de poder. Ou seja, o problema político central de um ponto de vista psicanalítico é como destituir relações de poder e como tal destituição pode ser peça fundamental na cura do sofrimento psíquico. Como já foi dito, tal modificação pode ter força clínica porque as relações de autoridade, hierarquia e poder nos fazem sofrer. Elas definem formas de existência como formas de sujeição, fazendo da normalidade psíquica a aceitação de normas de forte conteúdo disciplinar e estereotipado. O que a reflexão lacaniana sobre a transferência nos mostra é que só podemos destituir o poder quando destituímos não seus ocupantes, mas a forma da agência que ele pressupõe, a gramática do seu exercício. Mundos não são transformados ocupando os lugares dos antigos senhores, mas destruindo os próprios lugares, decompondo a gramática que lhes sustenta. Matar senhores nunca foi a ação mais difícil. Mais difícil sempre foi se recusar a ocupar seus lugares, recusar a agir como até agora se agiu. Mas antes de discutir esse ponto, lembremos como Lacan necessita afirmar que a existência da transferência produz uma objeção clara à noção de intersubjetividade. Entre transferência e intersubjetividade, há uma relação de refutação. Essa é uma afirmação importante, já que a noção de intersubjetividade foi ao menos até o começo dos anos 60 o eixo principal da racionalidade do processo analítico para Lacan. Dentre tantas afirmações, lembremos-nos de como Lacan dizia, ainda na década de 50. O sujeito começa a análise falando de si sem falar a você, ou falando a você sem falar de si. Quando ele for capaz de falar de si a você, a análise estará terminada. Ou seja, nesse momento, o final da análise está relacionado à emergência de uma relação intersubjetiva de reconhecimento entre sujeitos. No entanto, o eixo da transferência não se encontra em uma relação de reconhecimento entre sujeitos, mas entre sujeito e objeto. A transferência não se realiza em uma relação de reconhecimento entre sujeitos, esse é um ponto central, que merece ser salientado. Ela se realiza em uma relação de reconhecimento entre o sujeito e um objeto, que causa seu desejo. Isso explica por que Lacan inicia lembrando que a transferência não é exatamente uma relação entre dois sujeitos, mas entre um sujeito e um sujeito suposto saber. Há um outro que define o lugar do analista, caracterizado por ser efeito de uma suposição e por ser suporte de uma expectativa de saber. Na transferência, o grande outro aparece como capaz de um saber sobre a verdade do desejo do sujeito. Ou seja, a suposição em questão é crença na associação entre saber e verdade, entre articulação significante, com sua possibilidade de inscrição simbólica do desejo e de seu objeto e experiência de verdade. Essa crença é uma espécie de efeito de estrutura, ou seja, efeito de capacidade do analista em ocupar certos lugares, ouvir a partir de certos lugares, manejar certos sistemas de repetição. O que explica por que Lacan afirma Um sujeito não supõe nada, ele é suposto. Suposto pelo significante que o representa para um outro significante. Nesse sentido, o processo analítico poderá ser descrito como a dessuposição de saber. Dessuposição que não afetará simplesmente a figura imaginária específica do analista, mas também a estrutura significante que o supõe. O que pode começar a nos auxiliar e a entender o que tal dessuposição pode realmente significar no que se refere às relações de poder, quais são seus efeitos transformadores esperados. No começo dos anos 60, Lacan irá se servir de O Banquete de Platão para falar dessa especificidade do processo transferencial. De certa forma, a leitura de Lacan faz de Sócrates o primeiro analista. Assim como faz da resposta de Sócrates ao desejo de Alcibiades a primeira lição de manejo de transferência que teríamos conhecido. Notemos inicialmente como essa escolha tem uma clara conotação política. Nos diálogos de Platão, Alcibiades não é apenas aquele que não sabe como governar a si mesmo. Ele também é aquele que espera poder governar a polis, governar os outros. De certa forma, Sócrates é aquele que tenta mostrar a Alcibiades como ele não será capaz de governar a cidade enquanto não for capaz de governar a si mesmo. No entanto, o governo de si não se confunde, ao menos para Lacan, com a dominação de si com suas dinâmicas de controle. Na verdade, podemos dizer que governar a si mesmo é indissociável da capacidade de reconhecer este resto que, como determinando a divisão do sujeito, o faz decair de seu fantasma e o destitui como sujeito. Para Lacan, se Sócrates mostra para Alcibiades, é como não haverá governo de si enquanto ele não for capaz de se confrontar com o objeto que causa seu desejo. Mas confrontá-lo em um ponto no qual tal relação ao objeto se constitui em um campo onde o fantasma decaiu e o próprio sujeito foi destituído. Por isso, Lacan insiste na maneira como Sócrates afirma que Alcibiades se engana a respeito de seu desejo, pois apesar de suas demonstrações e louvores, não é exatamente ele, Sócrates, quem Alcibiades deseja, mas os algamatas, agalmatas, que ele porta, que são a expressão do que Lacan chama de objeto A. O que Sócrates faz, pois, é uma operação de separação na medida em que ele tenta mostrar a Alcibiades uma distância entre I e A, entre ideal do eu e o objeto que o sustenta. Ao expor tal distância, Sócrates produz uma espécie de curto-circuito no sistema de identificações que sustentava a posição de Alcibiades, já que o ideal do eu não aparece mais, como apareceu outrora, como ponto de transcendência necessário à afirmação da emancipação em relação aos objetos imaginários. Ele aparece como uma vestimenta que sustenta o sujeito por impedi-lo de se confrontar com um objeto sem lugar, que, no entanto, causa-o, leva-o a agir, determina a sua ação e o constitui. De um lado, esses objetos A são aquilo que a psicanálise compreende por objetos parciais, fezes, seio, olhar, voz, etc. Ou seja, objetos de pulsões parciais, dispostos em uma zona intermediária entre o meu corpo e o corpo do outro, que o sujeito deve perder para constituir uma imagem unificada do corpo próprio através do estágio do espelho. Mas, mesmo perdendo a possibilidade de fazer referência a esses objetos, eles continuam a causar o desejo do sujeito. Uma causalidade sempre explosiva para a identidade do eu, já que esses objetos trazem a marca histórica da exclusão, das relações não especulares, não identitárias. Por outro lado, Lacan aproxima tais objetos do que os gregos entendiam por agalma. Para entender tal costura, lembremos de Lacan afirmando Não sei porquê, após ter dado uma conotação tão pejorativa ao fato de considerar o outro como objeto, nunca se tenha notado que considerá-lo como sujeito não é melhor. Se o objeto equivale ao outro, para um sujeito, a situação é bem pior. Pois um sujeito não vale simplesmente por outro, um sujeito, de maneira estrita, é um outro. Um sujeito, estritamente falando, é alguém a quem podemos imputar o quê? Nada mais do que ser como nós, do que poder entrar em nosso cálculo como alguém que opera combinações como nós. Não por acaso, essa informação está no seminário livro 8. Lacan afirma que ser objeto no amor não é necessariamente ser submetido à vontade de um sujeito, mas pode significar simplesmente ser objeto para o outro objeto. Ou seja, a reflexão sobre o amor, e há de se lembrar que a transferência é uma espécie de amor de laboratório, mostra a Lacan a possibilidade da existência de relações construídas através da circulação do que não entra em nosso cálculo como alguém que opera combinações como nós. No trecho acima citado, é claro que a dimensão comum do como nós aparece como um espaço de sobreposição narcísica, como se não houvesse como nós capaz de ser outra coisa além da imposição identitária de sujeição, o que nos levaria a afirmar a sujeição própria a tentativa de amar o outro como a si mesmo. Para Lacan, isso significa que, se algo como o amor é possível, então não será o amor do que é como nós, pessoas, mas como o que é nosso avesso, objetos. Essa é uma maneira de dizer que o amor não é apenas abertura à autoridade de outra pessoa, que no fundo seria como nós. Ele é abertura a uma autoridade mais radical, pois abertura àquilo que, em nós, destituí-nos da condição de pessoas. Abertura ao que retira nossas ações da condição de expressão de sistemas de interesses e vontades. Nesse sentido, é compreensível que Lacan descreva tais objetos que constroem relações amorosas como a galmata. O termo grego implica a noção de objetos que exprimem, na maioria das vezes, uma ideia de riqueza, mas especialmente de riqueza nobre, e cujo valor é transferido aos seus portadores. Apaixonar-se pelos agalmata é ser tocado por aquilo que, em Sócrates, age à sua revelia, longe de sua deliberação consciente, pois se configuram como objetos dotados da capacidade indutora de operar transferências de valor, como se fosse o caso de objetos que, por vias próprias, impõem relações de transposição de afetos e atitudes a sujeitos, como se no amor fossem os objetos que agissem, não os sujeitos. Apaixonar-se pelos algamata é, assim, reconhecer que, no amor, os objetos agem à revelia dos sujeitos, portando relações sociais à sua revelia. Alguém poderia entender isso como uma forma de submeter os sujeitos à condição de suporte de objetos fantasmáticos, como se estivéssemos a ignorar a indignidade dos sujeitos a serem tratados como sujeitos e não como objetos. Mas essa é, de fato, uma das críticas mais importantes da psicanálise ao dogma metafísico ocidental que determina a divisão entre pessoas e coisas. Um dogma travestido de defesa moral. Saber-se relacionado a objetos não significa, em absoluto, encontrar no outro apenas aquilo que se submete aos meios fantasmas. Primeiro, porque não há nada de meu nos fantasmas. Fantasmas são sociais, são produções de uma longa história de desejos desejados que operam em mim. Sua circulação não é apenas a confirmação de repetições, mas também o processo incontrolado de uma multiplicidade de histórias em mim. Segundo, seria interessante nos perguntarmos que tipo de degradação da experiência é essa que entende objetos como massa inerte e amorfa, pronta para ser dominada e usada. O que Lacan procura mostrar é como objetos se movem, como eles portam memórias, como eles quebram o primado da vontade com suas ilusões de atividade e autonomia. Oi, Tati! Tudo bem? Eu vou colocar depois no YouTube. Aliás, obrigado, Ana Maria, também, que tem deixado os comentários e tudo mais. Ah, gente, é isso. É o que eu queria deixar registrado, acho que para mim também, assim, porque é algo tão interessante. Então, é isso. Obrigado. Até mais. Tchau. Beijo, Tati! Tchau.